MÚSICA 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 Until then.... Nua video do Deverji Lê Palajori Parcarn Urgunda Atoria Boa noite. e que a gente vai formando ela. Ele vai formando a janela, ele vai formando a janela. Ele vai formando a janela. Quando ele começa a se transformarmos, a gente vai formando tudo, ele vai formando as duas vezes. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui, o coli tem. Aqui, o coli tem, a gente fala assim que fica assim. E aqui o coli tem um sereno que a gente tem. Aqui, o coli tem um sereno. Esse é um sereno, em um sereno, ele é um sereno. ... ... akovendo que a vida era do nada mas lo que está a na tela na falar do que veía ou ainda o que o o o o o o o o laito da rola no arore díazama ole I'm salina wasmai a de niñuel e odo kai na Os encontros se é um 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 Sim, aí que vão trazer com eles, os alunos da gente, eles nos viram, e que vão dar o futuro, antes de que eles não mandarem. Eles vãocirem a mostrar o futuro, e isso que vocês falam, depois de que eles começam... Então eu me lembro de uma coisa que eu vou fazer tudo, então eu vou fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Eu gostei de fazer tudo. que o senhor não vai em gato a barriga do mundo na não corte a sarante salal E aí E aí, se você gostou de ver se você gostou. A Morte de Póra do Fundo, a Morte de Póra da Vida de Póra do Fundo, O Fundo, a Morte de Póra do Fundo. a morte como um o que exigou a morte quando mais uma 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 irmã Quando a gente tem um botão, a gente tem um botão , onde a gente se empolgou. Quando a gente se a gente se achou, a gente se achou, quando a gente se achou, se achou a gente, você não sabe, você não sabe, você não sabe, e não o texto me quero mais aqui que a sua hum ou não anda jom e uria porque já no tento na tal barra entendi na tal no porque não tem nada só o . Então, a gente vai lá, que eu sou lenta. Aqui, eu vou mostrar o vídeo. Aqui, eu vou mostrar o vídeo. Eu vou mostrar o vídeo. Eu vou mostrar o vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.